Sabrina Sato Day, hoje aqui no Pânico, você tava falando da Sabrina... Ah, a lista. Deixa eu pensar, quem eu conheci? Eu, Amanda Ramalho. Jômini, Carlos, cantor baiano, que eu não posso falar o nome porque nunca sumiu. Tanquinho. O modelo, José Modelo. O Zé Tanquinho. O baiano. Esse cara é baiano. O Faria, o Veloso lá. Irmão de Mário Veloso, é alguns? É, são cinco. E cinco anos? Pô, tá bom, tá uma... E o Carlinhos? Já foi. Carlinhos já foi, já foi. Nossa senhora, galera, quatro por noite. Qual você acha a média ideal da mulher pegar homem para não ser tratada como uma galinácea? Até vinte. Por ano? Não, na vida toda. Vinte por ano? Ela tem cinco erros, cinco namoros, cinco paixões e cinco besteiras, tá ótimo. Eu estive pensando. Esta noite. E eu fiquei pensando. Porque eles falam que Big Brother é tonto. Não é não, cara. Não. Eles falam... Todo mundo fala que Big Brother... O programa ou a pessoa? Fala a pessoa. Fala que a pessoa que vai para o Big Brother é um trouxa. Não é não, cara. Não é? Eu acho. Você não acha? Eu não acho. Mas você iria, Margar. Por que não? Eu sou trouxa. Todo mundo fala isso. Trouxa. Fala, pô, esse cara é ex-BBB. Não faz nada. Todo mundo fala. É, tem preconceito. Tem preconceito, mas olha o número de inscrições que tem para o programa. Não, não. O Godinho, não. Espera aí. Todo mundo fala isso. Agora eu digo para você, quem é mais tonto? Quem faz o Big Brother e é Big Brother ou quem fica no Twitter comentando Big Brother? Um é roiê do sucesso do outro. Não, não. O Twitter é uma ponte de informação. Não, eu quero saber quem é mais tonto. Mas se você está no Twitter, você não precisa assistir o Big Brother. Eu acho que mais tonto é o do Twitter, porque o BBB está dando a cara de tapa lá. Eu quero saber o seguinte. Está dando dinheiro, né? Eu quero saber o seguinte. Quem é mais tonto? Quem vai fazer o Big Brother? Eu fico debatendo o Big Brother. Ou quem faz debate no Twitter? Eu promove um... Mas a mesa é redor. É duro, né? Mas o blog fica... Quem fica terça-feira no Paredão e não faz nada. Quem também tem o Big Brother e é mais tonto. É porque quem está lá tem um propósito. Quem comenta não tem propósito nenhum. E é verdade. Dá a cara a tapa. Você permite ser ridículo. O outro só fica... Eu isso, eu aquilo. Mas cadê a cara a tapa? Bem o micão ali. Fazer a análise psicológica dos outros. Eu acho muito feio isso. Fora que a pessoa ainda pode pegar uma revista peladinha, ganhar um dinheiro. Ainda faz um... Pelo menos que um ano ganhando dinheiro em evento. Quem é burro? Agora é ficar fazendo comentários. Tem sentido? Sem propósito? Toda terça-feira você deixar de sair e vai ficar vendo... Ai não, porque hoje é o Paredão. Ai é uma delícia. Adoro também. Você não sabe o que é o Paredão ali no Trianon quando chega a polícia. O Paredão não tem. Delícia. Tu vai ter uma engoixada no Paredão? Many times. É gostoso? Depende. Se você não leva gás acrimogênio, é o quê? Você gosta quando o guarda te dá uma apalpada na... Eu adoro. Eu nem... Eu abro a perna, eu faço quase um espacate. Ô, Ivano. Ô, quem, já jogaram gás de pimenta dentro das suas calças? Não, não. Mas o rosto seu sai gritando. Deixa eu passei por cada coisa. Alô. Cadê a japonesa? Alô, Jovem Pan. Alô. Alô, alô. Vai ter festinha aqui ou não? Alô, quem fala? Lembra da festa que eu ano passado? Quem fala? É o Sideral. Pois não, Sideral. Pode falar, querido. Então, rapaz, a parada aí do BBB. Nossa, que desanimado, sim. Animação. Animação. Nossa, que cara serelepe. Quem é que está falando? É o Sideral. Sideral, Sideral. Não passa mal, né, velho? Vai, Sideral. Fala e vai, desembucha. Vai. Não, é... Putz, esse cara está alisado. Ai, para. Não, está nada. Ele está fazendo. Está fazendo nada. Esquadrilha da fumaça. Estou sofrendo já. Ele está... Fala, Sideral. O que você quer? Está com... De lei. Então, rapaz, o negócio aí do BBB... Eu fico desesperada. Então... Não, seria bom namorar um cara assim, né? Não tem discussão. Você só manda o BBB, nossa. Você berra, grita. Quando vai falar um ar, já passou. Você já está mais calma. Fala, Sideral. Não, então, o negócio aí do BBB... É meio... Sei lá, é autodestruição, né? Ai, adorei. Por que você acha que é autodestruição? Como você chegou a essa conclusão? Não, porque o cara vai lá, o cara vai e faz merda. E o cara pega... Depois, o cara não fez sucesso meio artístico. Ninguém vai dar emprego para o cara. Porque todo mundo viu o cara fazendo merda. Ninguém vai querer o cara na empresa depois. A autodestruição para quem não cuida da imagem. Tipo a doiteira lá. Já sabe se contratar. Não, mas aquilo... Mas ela é publicitária. Não, aquilo foi sacanagem com ela. É lá, eu também acho, também acho. Aquilo foi sacanagem. É que ela ficou ali com o lenhador, né? Eu que chamo o cara de lenhador. O lourinho. O lourinho é muito bobo. Então eu não posso dar o juro. Ah, eu já penso a diferença. Uma mulher está lá, ela faz... Tem aquela que faz odonto. Tem que ter dentista lá. Tá gostoso. É. Ela é lindíssima, né? Acho ela lindíssima. Mas então, ela está lá, depois ela vai sair, vai sair nu... E aí, de repente, é ruim para ela no meio do trabalho dela. Não, mande homem no consultório para tratar de dente, gata. Ah, tudo bem, mas tem algumas profissões que não é legal, mas... Nem sabe. Você não trataria um canal com mais BBB? Ah, eu trataria. Eu também. Imagina. Só que para ela, tem algumas pessoas que são muito tradicionais. Mas outras não. Quem não quer ser tratada com a pessoa famosa da TV? Imagina, senhor dentista, chega lá, o alemão. O alemão, o alemão. O Diego, o alemão. Ah, ninguém tira foto com o artista só porque ele é legal. Você vai colocar no Orkut. Claro que tira. Não é? Você vai colocar no Orkut, olha isso aí. Fala, Orkut. Já, já. Aí, lesado. Sideral. Então, eu estou falando aí em questão dos BBBs que vivem em cima do corpo, entendeu? Aqueles que não tem estudo. A menina é dentista, ela vai ter o consultório dela. Agora, esses daí que vão virar vendedor de loja de tecido depois. Ah, mas é um... Ela é realista, moça. Adorei. É uma profissão. Alô? Oi? Cego Mazinho, junte aí. Quem é você? Cego Mazinho. Cego Mazinho. Nossa, ele é. Muito bem. Pode falar, cego. Então, em primeiro lugar, quero mandar uns parabéns para a Sabrina, lógico. Ah. Vem se cumprir anos. É. E falar que qualquer hora dessa, eu vou pegar um coleguinha meu, que também é ceguinho. É. Vamos visitar vocês por aí, viu? Ah, pode aparecer aqui. Pode aparecer. Chegou na portaria, falou... Chegou na portaria. Dois cegos na portaria, vai ter problema. Dois cegos na portaria, pode subir lá que não tem problema. Você mora onde? Vai sentar, poder ver tudo. Vai sentar aqui. Visitar a casinha do transmissor, também pode? Não, a casinha do transmissor é um lugar que a gente só leva... Vai cair seu cabelo todo. Só leva... Não, mas não tem problema, eu sou careca. Só leva as menininhas. E ceguinho, engraçadinho, a gente costuma... Não, mas aí é que tá o segredo. Ceguinho vai com as menininhas na casinha do transmissor. A menininha fica com dó do ceguinho, leva o ceguinho para conhecer coisa. O mau segredo é esse, filho. Aliás, a mulher... Eu tenho um 31 também. Calhada, amiga. Total. A mulher devia começar a falar aos 30. Nossa, que pergunte. Mas eu vou, amigo. Começando a falar... Neném fala assim... Marido, mamarira... Marido. Como que beijo? Não, se começasse a falar com dois anos, coitado dos homens. E vou dizer pra você, a mulher aos 30 é a melhor idade da mulher. É. Não é? Já tá bem resolvida. Tá bem resolvida. Tá bem resolvida. E a idade da loba. E nos 40, tipo, você fica com bom senso, né? Patel. Viu, Carioca? Fala, querido. Eu quero só ontem reforçar o que o rapaz falou ontem. Cara, você tá demais, né? Não, não, sem, sem, sem puxarçado. Você tá muito bom, cara. Parabéns mesmo, cara. Você tá levando pânico na costa, cara. Não, eu tô nada. Na costa. Verdade, cara. Você tá bom demais, cara. Você é campeão, meu. Parabéns, meu, cara. É sério, meu, meu. Levando pânico na costa. Ele nem bem é pra levar alguma coisa nas costas. Carioca, tem uma coisa pra vocês fazerem lá. Vai dormir, vai. Vai fazer a ideia, vai. Vai fazer pastel, irmão. Porra, Emílio, eu tava vendo aqui, cara, pela transmissão à internet, sua cabeça é grande mesmo, hein? Minha cabeça é grande. Emílio é o famoso pirulhante mesmo. Agora, em volta de você, parece que tá todo mundo orbitando. Em volta da sua cabeça. Ele é o som, a gente... Ele é o pai cérebro. Ele é o irmão de Daniel. Isso, eu sou cabeçudo. Você é o cantor Daniel. E daí? Ele é o Epcot da turma. E daí? Fala. Dá pra ver, só porque o meu monitor aqui é de 50 polegadas. Nossa, que rico, hein, você? É, o cara é... Pode falar, meu querido. O que é que você quer? Vai, fala, chamou de cabeçudo. Ah, acabou o crédito, né, gente? Acontece. Um salve pro pânico no Orkut. Que porra é essa aqui? O Orkut já era. Desculpa, gente. Qual seria... Desculpa. Desculpa, pessoal. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos tem? Confúcio. É isso, não é? É. Eu teria mentido. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? É. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? A minha 15. Se o cara chegasse pra você e falasse quantos anos você tem, você não sabe. Eu diria uma... Eu teria uma resposta, Emílio. Auge. Auge é um carro? Eu não vou fazer isso. É rotina. Eu no auge. Muito bem. Eu tenho auge. Posso dirigir, posso beber, posso fazer o que eu quiser. Alô, Jovem Pan. Alô. Alô. Alô, quem é? Alô. É a Sabrina. É a Sabrina. É a Sabrina. Alô. Oi, Emílio. Oi, Japonesa, parabéns, hein? Parabéns, Jovem Pan. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Ah, eu tô ligando pra tirar dúvida também que eu tava citando a rádio. Eu tenho 29 anos, viu? Eu não venho com 30, não. Até só ano que vem. Eu... Eu achava que você tava fazendo 25 anos. Se você não me falar... Juro por Deus. Se você falasse assim, que idade a Sabrina tem? Eu falava, tem 25, 23. Ó, eu comecei na rádio com 22, e agora eu tô com 20, fiz 29. Não, você tinha 23 quando a gente começou. É, na TV 23. Na TV 22. É, na TV. É verdade. Por quê? Com 22 na rádio, na TV 23, tá certa. É, com 22 eu primeiro vou dar entrevista na rádio. Aí depois eu fiz 23, e agora eu tô com 29. Nossa, faz muito tempo. E eu tenho que sair só que eu faço 30. Parabéns. Eu tenho 81. Esclarecido. Obrigada.